...mofada, eu não vou fazer fundo. Como ela é bem escura, eu vou deixar ela sem o fundo. E depois eu vou trabalhar com as folhas. Mas primeiro aqui, olha, eu vou fazer a parte de caule aqui, da cépula, e depois eu vou pintar a rosa. Então, eu vou usar esse pincel 454, o número 8. Vou pegar o verde grama e eu vou colocar a luminosidade dessa rosa no meu lado direito, de cima pra baixo. Então, aqui, olha, vai ser mais escuro, mas eu vou tampar todo com essa tinta, tá? Como o meu tecido é veludado, ele vai penetrar essa cor, olha, no veludo da almofada. Então, eu vou colocando aqui, vou mexendo, mas ele vai penetrar. Como é um tecido vermelho, vai ficar escuro, ele vai misturar com esse tom vermelho. Se você estiver fazendo em branco, vai dar diferença no resultado. Eu gosto de ficar testando vários tipos de tecido, porque dá um efeito diferente aqui pra pintura, olha. Eu posso trabalhar aqui que ele fica mais levantadinho e dá esse efeito bonito aqui na pintura, tá? Então, essa parte minha aqui, olha, desse lado, vai ser a parte onde eu vou pôr mais claridade. Então, eu já vou colocar um pouquinho do branco com o verde e vou fazer já uma claridade, de leve. Lembrando, olha, vai pegar uma tonalidade na almofada, tá bom? Tá conseguindo ver? Olha, já ficou mais iluminado essa parte. Agora, eu vou lavar o meu pincel e eu vou colocar um pouquinho do terra de cena queimado com um pouquinho do preto. Por quê? Eu quero fazer uma sombra. Essa cépula está fazendo uma sombra aqui, olha, nessa parte. Aqui também. O botão faz uma sombra no caule. Eu vou pegar mais um pouquinho e vou colocar desse lado aqui do caule. Eu não tô encharcando essa toalha, esse tecido, tá? Tô deixando leve de tinta. O mesmo eu vou fazer com uma cépula. Então, eu vou colocar a tinta, vai penetrar aqui no cetim. Não estou fazendo uma pintura muito difícil, ela é bem fácil. Se você nunca pintou, ela fica fácil de fazer, então fica tranquila, tá? E esse botão, eu vou deixar ele bem lindo. Vou colocar a claridade aqui. E eu vou fazer uma outra almofada, que ela vai ser mais escura que essa, vai ser um vinho. Tá? Então, é... A gente pode pintar formando um conjunto, né? Pra por lá no sofá. Ó, o preto com o terra pra fazer a sombra aqui. Vou fazer uma livrinha e um pouquinho aqui pra dar esse escurinho aqui, ó. Olha como que já dá um efeito bonito. Todas as vezes que você pinta um tecido que é colorido, a cor de baixo vai interferir no resultado aqui das cores de cinco. Então, se você ainda tem medo de fazer isso, você pode começar em um tecido de teste, tá? Isso é super importante. O teste é fundamental, principalmente pra quem não sabe pintar ainda.